E aí papadeiro, todo respeito, para o som do bairro, tem um comunicado muito importante pra fazer, ae, a piranha acabou de roubar meu lança, acabou de subir com meu lança, o combinado era uma maforada e uma mavada, ela mavou, maforou e subiu com meu lança, eu quero meu lança, se ela não trouxer meu lança eu vou esplanar o nome dela, eu vou esplanar o nome dela, cadê ela que roubou meu lança, cadê, cadê papadeiro? Tchau!